E aí o mercado eu não tenho fila eu não vi lá tem que ser dois nem Puta mãe ele tá muito fácil mano agora já era mas ele tá de ele tá de trofe você não viu não tá de trofe Puta vai dar agonia não pegar esses caras andando pra ir pra cá eu peguei um hoje jogando com a Elidiane aqui caminhão? Eliminei o é não não foi foi o carro carro não não foi o caminhão foi aquele carro que é mais lento agora já era velho vai deu vai 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 atingiu já era eu me minei trouxa foi o joão parecendo o joão ali ó é deixa ele deixa ele achar que foi ele não mas é que mostrou a minha esquerda aparentemente eu vi um bolinha vermelha ali eu to sonhando mesmo pega esse carro eu acho que Milton foi lá na coroa porque ó tem um carro vindo ai ó pô 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 vamos lutar achei munição pra nós tem um helicóptero Milton troca ah é louco que concentradão tira um escuto tirei tudo ir pro dentro ó o helicóptero vindo aqui destruir matou todo mundo ó pra dizer a verdade acabou com um só que ele caiu ali é duas caixas ai caralho não me dá onde que veio já vi ó ainda bem que erraram mas agora que vou matar eles ou não vou tentar ir pra cá só que estou dando uma volta derrubei eles queriam pegar a munição deles tirei todo o escudo de um tem um bem aqui embaixo derrubei um já era matei um que foi eliminada desde faz um tempo já que tem ela ah tá você está falando tinha uma nova chupa seus otários de merda tem outra coroa vindo a gente está mais longe do que você a gente pulou lá do teto ah mano eu ainda falei vamos por baixo para não chamar tanta atenção por causa do paraquedas tem nego vindo na minha direção de carrinho tinha pegaram o que é olá ó o cara o cara do cara bem aqui embaixo estou vendo mas está cheio de obstáculo você pegou a caixa do munição solta aí vou atacar Onde que tem um sniper aqui ó, bem aqui dentro aqui ó. Ai tomei, tomei do outro lado lá, desse lado aí João, sai daí João, sai daí, eu tomei daí. Paralho, eu adoro que vocês não enrolassem e me ajudassem, antes que os caras me ajudassem com uma porra de um ataque de dispersão velho. Calma velho. Eu comprei, eu comprei. Ó um carro, ó um carro. Ai filha da puta. Valeu. Porra era um alvo mano, ganhei o XP pra mim sniper. Sabe que eu tô... Vai lá, pode lá. Eu tô subindo aqui ó, tô com um elevador, depois eu pego. Ui tem dois. Que de sniper? Ai meu deus, ai meu coração. Deixa, deixa eu passar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Uh cara. Nossa. Você viu o PSG, Kendrick? Vamos, 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 vamos. Ah trouxa, eu matei um. Um carro, um carro, um carro, um carro, um carro ali ó. Eu tô vendo, eu tô vendo, relaxa. É nem, nem passei direto, João. Ah, eu tô tomando tiro de sniper, tô tomando tiro das costas mano. Pronto. E aí, amigo Joe, Joe, mira pra porta do meio, do meio. Tô mirando na porta. Tá naquele canto, eu marquei Lucas. É, eu tô aqui, eu tô aqui. A porta não, é que a porta vai abrir contra você ali, aí o cara vai precisar pegar ele. Ah, tá aqui. É que tá meio, tá meio treta viu. Ah, João, sabe como é que eu morri? Se ver o cara, João, avisa que eu vou lançar ataque de dispersão na hora. Arrebentei o colegio do cara, mas ele não morreu. Joe, vem pra porta, Joe, vem pra porta, Joe, esquece essa porra aí. Não hesita em de atirar agora, hein, velho. Protege as portas, Joe. Falta quatro equipes. O João tá aí em cima, que não tem muita escada, você fica aqui na porta, não sai daqui. Lucas, se a minha porta abrir, lança um ataque de dispersão nela. Três equipes. A sua abrir, eu vou lançar um ataque também. Ataque de dispersão? Como assim? Não tem ataque de dispersão. Você não comprou, cara? Eu tenho. Eu tenho também. Eu tenho. Se abrir a porta do meio, você lança um ataque ali, tá, Joe? Beleza. É, mas é melhor você atirar primeiro. É se você não tiver vendo ninguém. Falta duas equipes. Seis nego. Seis nego. A gente é a maioria. Falta... Tá tipo um contra um, mano. Falta uma equipe e nós. Fiz. Ah, você não vai sobreviver não, seu arrombado pro caralho. Vamos sair, gente. Vamos sair. Vai, 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 vai. Ai, caraio. Fica. Eu não achei o caro, né? Peraí, peraí, peraí Achei Ae, porra Se lascou Ganhamos Eu peguei o cara que tava fugindo do gás lá antes Ele derrubou, eu não sei Ele joga a reanimação e peguei ele Ai, João, uma transmissão, uma vitória Tá transmitindo, seu viado? Tô Mano, eu vi o cara correndo E ele correu pra trás do caminhão Falei, ah, você não vai fugir não, tá aqui em ataque de dispersão lá Mas não bateu É que ele entrou dentro do caminhão Filha de uma puta Aí eu usei o auto-reanimação Ele saiu, eu matei ele Nossa Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro? Grava esse vídeo nessa parte Grava esse vídeo nessa parte Grava essa missão Grava essa missão Grava essa missão Grava essa missão Vai lá no meu canal e assiste o que tem Quem foi o primeiro? Você já comeu comida? Sim, foi o primeiro, moleque Puxa não, hein Pera aí Não vou puxar ainda não, calma Peguei só quatro só Ah não, sou eu que sou o líder Eu fui carregado essa daqui, não peguei ninguém Não, peguei cinco Tá dentro do gás Não, agora vamos ver se alguém vai correr de lá Agora vamos ver se alguém vai correr de lá Puta, tem dois aqui, velho Ah, velho Eu tava aqui com vocês Calma, acho que não dá pra me reanimar agora não Derrubei Arranquei o colete Derrubei e arranquei o colete Ah, carrega a fila Seu lixo Derrubei Derrubei outra Três equipes Três equipes Ah, a gente já sabe, mas a gente tem um Já tô ouvindo o filme chegando Calma, vou dando de posição Peguei a bola de volta Peguei Hora do vant, galera Ninguém Nossa, ninguém Ninguém, velho Ah, que saco Deixa o cara meter no carrinho Eu vou para trás Ah, goleiro Já achei um Ali, lá pra trás Feguei 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 Ué 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 Ele tava aqui mano Tá nessa casa Nas costas, sabia Aê Ganhamos Mandamos bem Jogamos muito Não, essa a gente jogou muito Ele Não, não Desceram Caramba no cara Eu tô saindo Ajuda Não, julgado Não, tá mostrando o placar como se aperta o óbito ou mais? Não, é só no Só para no finalizar eu acho E aí eu vejo o placar contra o Lopes O Milton ainda falou, mano, ainda quero ganhar uma partida hoje antes do filme Caiu seu trem, mano Ganharam? Uhum, aham Acabei de ver a carita da menina Eu vi esse vídeo, Lucas, a carita da menina é muito engraçada Que bom, mano 7-7-3 Errei todos os tiros, mano Errei todos os tiros, velho Que merda, todos Tem gente aqui nas costas, ó Acabei de ver o... Sobe, 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 sobe Vamos ficar aqui Vamos ficar no primeiro andar Se subir uma galera, a gente sobe Matei finalizinho um aqui na frente Puta, fechou Se a gente ficar no telhado, será que a gente fica exposto? Vai ficar muito exposto pra nós Mas a gente pode ficar... Um do telhado a gente pode pular na parte de cima das casas, velho Bora, pega sua clima Pega sua clima Não, não vai adiantar mais Mano, tem cara do outro lado, Milton Toma cuidado agora Eles vão subir ali, ó Certeza que eles vão subir aqui Vai ter cara pela esquerda Aqui, ó Pra esquerda pra cá Certeza Acabaram de matar um aqui Não, não aparece não Não aparece não Deixa ele subir Não dá não Já era Nossa Tem gente que vem pelo lugarzinho aqui, ó Milton, na casa de cima, velho Que vagabundo O cara me matou Nossa, tá no círculo aqui, João Tá no círculo, mas cadê os caras? Eu não consigo ver nessas árvores Existe aqui dentro, aqui, ó Milton, vamos pular ali, ó Vamos pular ali Aonde? Ali, ó Olha o cara nessa frente Boa Mano, falta quantos? Dois caras Falta um cara, gente É isso? Falta um cara Já achei esse cara Vamos ver aqui, ó Vem aqui, ó Ah, matei Caraca, fui eu? Não, eu acho que fui eu Não sei Fugiu do gai Só sei Ah, mas ganhou, mas eles estão preocupados Eles estão preocupados com isso, mas ganhei Não, é, só sei que eu tirei todo o escudo dele Eu falei, matei Por isso que eu falei, matei Ele quase me matou Ele estava nas costas, eu sabia Eu tinha visto os caras entrando aí na casinha Mano, teve três caras que eu não matei Porque eu errei todos os tiros Todos Todos Mandamos bem Ainda falei, Milton, vamos ficar ali Porque eu sabia que o gás ia vir pra cá, mano Apareceu sim, por mais pra trás ali Eu peguei seis Peguei três, tá de boa Não É Eu 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 Abertura